Se não gravar a gente só vai gravar de novo É outro baú lendário Tem que né tio Mas é feio Fala galera beleza hoje estamos Olha só, olha só, olha só quem veio me visitar Caralho Esse moleque veio lá do Rio pra me visitar E hoje vai ser o seguinte mano Ele vai abrir esse baú lendário que eu ganhei E o baú gigante E depois a gente vai fazer o que gelão? É o seguinte a gente vai A gente vai? A gente vai montar um deck com as cartas que vierem dentro do baú Beleza é isso ai mano Se você gostou do vídeo compartilha com o seu amigo Compartilha com o seu amigo Vamos bater 5 mil likes nesse vídeo Meu amigo? 5 mil likes Se bater 5 mil likes eu rasco o cabelo do gel aqui em casa Beleza, beleza É o seguinte então galera O máximo que pode acontecer é bater 5 mil likes daqui a 10 dias E eu vou botar aqui Será? Eu vou te buscar tio, não tem nada não Então vamos lá Vamos começar pelo baú gigante que eu acho que é o mais legal Se ganhei na área mano Pô, esse é maneiro né mano Vamos lá, baú gigante, 860 de ouro P.E.K.K.A, olha Espírito É, não veio lendária É, óbvio que não Espírito de gel Óbvio que não né Óbvio que não Foguete 57 Caraca, eu sou gemado mesmo né mano Eu tô com carta nível 7 Eu com carta nível 14 Desumildade Mano, moleque desumilde Maior desumildade em pessoa E vamos fazer o seguinte então Abrir o nosso baú lendário aqui O baú lendário do Vinicius E é lógico que se você é novo aqui no canal dele se inscreve aí, beleza? Vamos bater 200 mil hein galera 200 mil inscritos hein Vamos lá Baú lendário 3, 2, 1 Qual o lendário que você acha que vai vir? Isso vai vir Spark Spark É improvável mano, bem provável velho Leandor, tá bom Tá bom Tão ruim quanto Tão ruim quanto Não, olha até hoje né mano Eu odeio o Leandor velho Você nunca usou o Leandor né Tá com 6 cartas aqui Não mano, eu odeio o Leandor Você lembra das cartas? Eu não lembro mais das cartas velho O que? As cartas que vieram Vem o P.E.K.K.A Espeito de gelo Espeito de fogo E foguete E Leandor é isso? Foguete E Leandor Galera, então beleza Duas cartas sobraram Duas ou três Três É, o tronco também né Três Então a gente completou aqui Da maneira que dava Beleza Vamos batalhar aqui na Nossa Esse nível aqui Não vai dar pra cá não Vai sim Gelli Você é foda moleque Valeu Gelli vai mostrar a habilidade dele É isso aí É isso aí Vambora Nossa Vai tá ruim Tenho certeza mano Vamos jogar o Espírito de gelo aqui Óbvio Pra defender ali É engraçado Que um Espírito Mata dois É se jogar o Espírito de fogo Vamos lá Peca aqui Beleza E como Deve ser de corredor É, provavelmente é corredor Pode ser o double fornalha Que é chato demais Já viu O cara espelha a fornalha É chato pra caramba Mas eu acho que é corredor Olha só o que eu vou fazer aqui Vamos jogar bandida Jogar um tronco aqui Porque vai sair um Espírito ali Caraca meu parceiro É habilidade Jogamos um foguete aqui Óbvio Vai matar Ali pelo menos aquela galera Tá, dane-se Pelo menos matou ali a galera Nossa Agora chora, amiga Chora nada, meu parça Chora nada, meu parça Aqui nós não chora Aqui não chora não mama Nossa Gelli Não passa feio, véi Não passa feio Ah, mas, pô, difícil as cartas Nível ruim, né, mano? Eu vou jogar depois, hein Eu vou ganhar, mano Ah, eu quero o que? Agora você se lascou, mano Ele vai jogar gangue Não tem gangue ainda Ainda não Não tem gangue Bom, de boa Ele matou ali com o mago Bom, troquei 4 por 3, né Quer dizer, ele trocou Jogamos nossa P.E.K.K.A. aqui agora E agora eu vou segurar o tronco, né, mano? Que agora, tendo o tronco A gente consegue parar a gangue dele lá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Aí agora é o seguinte Eu acho que ele vai jogar o Bárbaro em cima do seu P.E.K.K.A. É verdade, é verdade A gente tem razão Você tem razão, meu amigo Você tem razionas Tive razão Posso falar Não foi legal Não pegou bem Já era Aqui A P.E.K.A. Vai, vai, vai É, mano Jogamos o tronco aqui Caraca, ele para a P.E.K.A. mesmo, né, mano? Da hora Parabéns pra ele Para a P.E.K.A. mesmo E agora? Ah, agora nós deixa chorar, né, mano? Agora nós deixa chorar, né, meu parço? Olha tua P.E.K.A. morrendo, mano Pô, Bárbaro já existe nível máximo, velho P.E.K.A. é nível 4, velho Cara, eu não tenho dinheiro, velho Sou pobre, cara Caraca, mas aí é sacanagem também comigo, né, mano? Eu vou causar dano na torre dele Eu juro que eu vou Ah, mas eu vou, mano Pelo menos com foguetão vai, mano Ah, mano Nem que seja com o tronco Mas eu vou causar Ele vai dar peito em você, cara Caraca Já era, mano A vida pode ser ruim Caraca Meu Deus, mano Nossa senhora Daí, eu vou te mostrar como é que joga nessa merda Ah, beleza Eu vou mostrar pra ele como é que se joga com o deck ruim, mano Aposto que vai ser um cara que vai deixar você ganhar, mano Olha Você jogou contra o nível 11 também, né? Joguei contra o nível 11 Beleza, relaxa, filho Relaxa que eu vou ganhar Vou dar aula pro Gele agora Vai sim Ó É assim que você joga? Boa, meu mito Aí Boa, meu mito Aí sim Aí, boa, hein? Deu dano do tronco aí Tá bom já É, já dei mais dano que você, tio É verdade Relaxa, calma Vamos ver o que ele vai jogar aqui Cemitério Nossa, meu Deus Como é que eu segura essa porra? Calma, ele joga aqui Lenhador, porra Lenhador segura cemitério, mano Calma, mano Tem que jogar aqui, ó Boa, mano Nem deu pouco dano Não, quase não levantou, mano Relaxa Quase? Quase não levantou Joga espírito, mano Que ele vai jogar Ah, não, mano Tá de sacas Boa, mano Ainda conseguiu passar ali Não sei como Mas ele vai jogar Tinha que jogar tronco, mano Ele vai jogar isso aqui Ah, tá de sacanagem, tio Lógico, né, meu parça O ruim desse deck aqui Ele ficou muito ruim de aéreo, mano É, o que eu falei Por isso que eu botei o morcego É, mas só o morcego não dá nada Só o morcego não dá nada também Porque, né O morcego nível 1 Não é nível 1 essa merda? Não, deve ser nível 9, né O nível de torneio Ah, é verdade Desse nível de torneio Lenhador nível 2 ali Não vai nem chegar na torre Nossa, vai nem chegar na torre, hein Eu falei pra você O pai essa merda Não vai, não vai levar na torre agora não, filho Relaxa Agora tem que jogar espírito de fogo, mano Isso aí, velho Riesa, reza Ele vai jogar os 3 Não vai, mano Ele vai jogar primeiro aquele Depois que eu matar aquele lá Ele vai jogar o É verdade, sem razão Foda eu Sem razão, vim Sem razão Bandida, boa Mesmo assim Pega nem chega na torre, mano Porque é tão fraco o negócio A peca Vai dar um Aí, ó Cheguei na torre, mano Parabéns, mano Já dei mais dano que você, mano Me respeita, tio Tá certo Se segurou Nem vai levar a torre Nem vai levar a torre Que isso, mano O caminhão Foguete, bicho Acertei, mano Boa, né Que boa Isso mesmo, mano Ai, fodeu Meu Deus Calma, tá tudo em casa Relaxa Tá tudo em casa Ó, vou sair de Double P.E.K.K.A. agora, filho Segura Vai, 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 vai Ele vai segurar com o tornado E vai jogar 3 esqueletos Que vai parar tudo Aqui Agora é a vez do tudo ou nada, filho Meu Deus Ele vai parar, mano Não vai, não Ah, nem a palma Ele vai parar, mano Ele vai parar Vai, peca, vai, peca, vai, peca Vai, peca, vai, peca Ah, ele parou, mano É isso que eu tô falando, velho Ali Ah, nem a palma Não tá de sacanagem Pé, que é muito ruim, mano Pé, que é nível 4 É ruim Encontra o cara Olha ali, mano O cara Ah, tem que beber dragão nível 5 Nem é tão, né Né, Vini Foi no base também, mano A gente já tá muito bom, não, hein, Vini Não somos a melhor dupla, não, hein, mano Nossa, velho Mas o deck também tava muito ruim Não tinha nada aéreo, velho O nível das cartas tá zoadaço, né, mano? Por você tá com... Porra, tava com 4.100 em poucos troféus. Era pra tá pelo menos com carta nível 9 ali. Nossa, nível 7 morcego ainda bem, né? Nem tornei essa merda. Nem tornei, mano. Ah, meu Deus. Que céu. Mas é isso mesmo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like. Não esquece de deixar seu like. Bater 5 mil likes pra gente assapar a cabeça do Gelly. Imagina o Gelly carequinho de novo. Eu passo no Gillette, mano. Se bater 5 mil likes, tem uma promessa aqui. Gillette na cabeça do Gelly, mano. Claro, claro, claro. Eu vou adorar isso. Muito obrigado, Vini, por participar aqui do canal. Obrigado, hein? Seja muito bem-vindo na minha casa, no meu ambiente de residência. Tá bem, mano. E é nóis, galera. Um beijo pra vocês, rapaziada.